Olá, tu de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje o assunto será Game of Thrones, e os mistérios que há sobre sua continuidade, e seu final. Lembrem-se, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, e ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu fizer. O ator Kit Harington, de Game of Thrones, que interpreta o Jones Novo, falou sobre a última temporada da série, que estreia em 2019. No final da sétima temporada, muita coisa estava para acontecer em Westeros, e nos últimos episódios teremos esse final, que segundo a Harington, pode não agradar todo mundo. O ator participou de uma sessão durante o Toronto International Film Festival, onde respondeu algumas perguntas sobre o que podemos esperar para o fim de Game of Thrones. Eu acho que uma série de TV que passa 8, 9 anos é extremamente difícil de terminar. Acho que nem todo mundo vai sair feliz, você sabe, não dá para agradar a todos, explicou a Harington. O desfecho de Game of Thrones ainda é um mistério, e há boatos de que vários finais tenham sido gravados, ou seja, fica difícil acreditar em um possível vazamento. Será que finalmente a HBO conseguiu blindar seu conteúdo dos incansáveis spoilers, com os quais a própria Game of Thrones já sofreu tanto no passado? A última temporada de Game of Thrones está prevista para o primeiro semestre de 2019, ainda sem data definida. Então pessoal é isso, não se exuqueça do like para fortalecer. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.